E aí você acredita que eu peguei ele traindo a esposa no parque? Não acredito, ele viu? Ele me viu e ele sabia que eu sei que ele tá traindo com uma novinha Todo dissocial do parque no horário de almoço traindo a esposa Uma esposa tão boa, sabe? Faz de tudo por ele Nossa, eu fiquei muito triste E não é só isso, né? Ela é bem bonita Nossa, mas que coragem dele, né? Ir no parque no horário de almoço, tipo, vai que passa algum conhecido Inclusive você passou, né? E vê, nossa, nem pra ir em outro lugar E ele deu uma olhadinha e viu o que eu vi Só que ele tentou disfarçar, mas aí já era E sabe, eu fiquei indignada, mas cada um dos seus problemas E você vai contar pra ela? Não, eu não vou falar uma intriga Se fosse eu contava Sério? Ela tem que saber, minha filha Se fosse, você não ia querer saber? Ia Então E você vai contar? Se fosse eu Oi, Stephanie, tudo bem? Tudo bom, Israel? Tudo bem Ai, não, acho que eu não vou contar, sabe? Porque... Ai Fazer intriga Conta, não é fazer intriga Se fosse, você ia gostar de saber Se fosse, você contaria Ai Ai, mas eu tô com medo, sabe? Porque eu não posso fazer intriga, assim Tipo... Ai Não, não posso separar um... Amor, desculpa interromper Eu vou no mercado ali rapidinho Eu já volto, tá? Tá bom Eu não sabia que o Stephanie tava aí Vocês querem que eu traga alguma coisa, assim, especial ou não? Quer alguma coisa? Não, tô satisfeita, obrigada Ai, tô tranquila também, obrigada Ah, não Acabar com o casamento, assim Olha, você não vai falar nada pro seu marido, não? Saiu de mansinho pra ir no mercado Vem aqui na pia Pega o copo Toma água Suja Você ficou um tempão pra limpar essa pia, amiga Ele vem aqui e suja Como se fosse o quê? Ele é o rei dessa casa? Ele é um mal educado, isso sim Calma, então Que raiva de um homem, assim? Pega esse copo e quebra na cabeça dele Se fosse eu, eu cataria aquela vassoura que tava fora de metal E partiria na cabeça dele Porque é isso que ele merece Esse mal educado Que raiva de um homem mal educado Amiga, você tá com fome? Não, eu não tô com fome Eu tô com raiva mesmo Poxa, você não é empregada dele, não Você não é empregada Você é esposa? Mas é só um copo É só lavar e colocar ele no corpo Não importa Pode ser boba Você faz isso com seu marido? Faço, faço sim Eu não quebro, não é copo, não Eu quebro vassoura Vassoura, rodo, forma Já que tem até um micro-ondas Tô falando sério? Tá rindo de quê? Nada? Vamos lá retocar a maquiagem Que raiva Pode ser É só uma porta Não importa Não quebra na cabeça dele Porque não sou eu a esposa Tá, vamos lá Nossa, legal suas maquiagens Já fizemos uma make bem top Dá, só que tá faltando corretivo Na verdade, né Viu? Mas é sério mesmo Que você faz tudo aquilo Com seu marido? Ai, faço Porque assim Eu não tenho paciência, entende? Tipo, paciência é uma coisa Que não faz parte de mim Inclusive A nossa última briga Eu quebrei uma impressora Em cima dele É sério Tô falando sério? Tô falando sério E ele não fez nada? Não, tipo assim, ó Ele não ficou triste Com a dor que eu causei nele Ele ficou triste Porque tinha telefone na impressora Ele ficou triste Pelo bem material mesmo Mas nada que não saia e passe E eu possa ligar com ele de volta Enquanto ele não andar nos trilhos Ele vai continuar apanhando E você não acha que isso pode Causar um desgaste No casamento de você E você fica brigando desse jeito E ser agressiva desse jeito Você não acha, tipo, feio Uma mulher fazer isso com o homem Com o marido Não, até agora Já faz aqueles 5 anos Que ele apanha Ele nunca Fica, sério Quando você começar a praticar Tudo que eu te ensino O seu marido vai ficar Na rédea Pianinha Não vai dar mais nenhum pil Escuta o que eu tô te falando Às vezes bater é a melhor opção Olha essa cor aqui Pra sobrancelha Eu acho bem bonita Nossa, você fez o desenho certinho Aí você esfuma assim E Nossa, perfeito Ficou muito legal Já dá pra você dar curso, né? Aham Eu vou Isso mesmo Isso aqui dá curso de sobrancelha Vou dar Ai, ó Te sujei Olha como fica bom Esse aqui, ó Fica muito Amor Licença Viu? Eu preparei algo pra vocês comerem lá embaixo Tá bom? Não demora muito pra vir não Porque tá quentinho Tá? Tá bom, amor Obrigada Nada Pode descer você, amiga Eu não vou não Eu fico aqui arrumando as maquiagens Com certeza ele fez a maior bagunça na tua pia E se você não der um tabef Eu que vou dar Eu acho que eu prefiro ficar aqui Ai, amiga, para Você precisa se libertar disso, tá? Não Eu tenho tia que tiver bagunça Eu, hein? Eu tenho tia que fazer bagunça que o seu marido faz Gente, meu Deus É, Isaí Vem chuva por aí da semana, hein? Até cancelei meus compromissos Nossa, amor Oi, gente Senta, senta Nossa Danei Aham, fiz pra vocês Vocês devem estar com fome, né? Ai, eu tô mesmo Espero que vocês gostem Nossa, tá com uma cara tão boa É Tá melhor do que eu? Você viu só? Você tá melhor que eu no bolo Olha só, até enfeitou e tudo E fez até bolacha Aquela bolacha da bola, hein? Isso Nossa Receita da minha mãe Você fez essa bolacha? Aham Você vai gostar Nossa, receitinha da minha mãe maravilhosa Ó, e tem chá, tá bom? Não sei se vocês gostam só de café Eu fiz chá também, né? Aham Tá bom? Pega o pratinho pra mim Por favor Tô impressionada Impressionada Que paz Obrigada Obrigada Gente, é de laranja Até isso, de laranja De laranja Eles premem a laranja e tudo, né? Uhum Você fez gastronomia? É Não, não fiz Mas eu gosto de cozinhar Fazer essas coisas Ele sempre faz mesmo Nossa Ele sempre faz janta também, sabe? Você tem que comer a vaca tolada que ele faz É muito boa Vou marcar um dia pra gente fazer Essa aí você vai lamber os dedos Tão gostoso que é Essa é boa Mas não pra mim Ah, é boa minha filha Come esse bolo que você vai ter a certeza Que tudo que tu faz é bom Caraca, ele deixou isso aqui um brinco mesmo Bom, mas eu acho que não é nada disso É só porque tem visita na casa Todo mundo quando tem visita se transforma Ou melhor, ele deve ter escutado a conversa, né? E ficou com medo de apanhar Então, obrigado pelo bolo, pelo café Que bom que você gostou também da maquiagem, né? A gente aprendeu bastante coisa Da maquiagem Dá parabéns pro seu esposo Porque realmente eu fiquei espantada Muito bom mesmo É, ele é assim mesmo Ele sempre faz as coisas pra agradar Bacana E se ele gosta de receber visita e agradar, sabe? Legal E amanhã, que horas que eu posso vir pra gente fazer o cabelo, então? Sabe o que eu lembrei? Eu marquei um compromisso e lembrei agora 30 minutos antes de você sair Até ia te avisar Eu não vou poder te receber aqui Daí a gente pode marcar outro dia Eu mando mensagem, a gente marca, pode ser? Ué, mas quando eu cheguei você já disse pra gente Amanhã se reúne de volta É que eu tinha esquecido do meu compromisso Ele é muito importante Eu preciso mesmo remarcar com você, tá bom? Entendi Não, tá tudo bem Então tá bom Eu mando mensagem Já tô abrindo o portão lá Pode ir Ah, tá, tchau Eu abro aqui pelo celular Tchau, tá? Obrigada Tchau E aí, amor? Vocês gostaram do bolo? Sim, amor Tava muito bom Tava mesmo? Ah, que bom que vocês gostaram, então Mas, sabe Eu não vou mais trazer a Stephanie aqui Hein? O que aconteceu? Vocês brigaram? Não A gente tá... Tá tudo certo O problema é que ela é uma má influência, sabe? Má influência? Como assim? Sabe aquela hora que você vai tomar água? Hum Só porque você deixou o copo na pir Ela disse que se fosse ela, tacava o copo na cabeça Porque na casa dela ela já tacou impressora Já tacou vassoura, rodo O copo, tudo Não, o copo eu acho que ainda não Meu Deus Mas a vassoura e a impressora já Eu não imaginava que a Stephanie era assim E aí ela falou que eu deveria fazer isso Ah Você acredita? Tava brincando Tipo assim, eu conheço quem você é Então eu não vou fazer uma coisa dessa Pra quê também, né? Nossa, que absurdo Nossa, o casamento só se desgasta desse jeito Eu vou evitar trazer ela aqui, sabe? Porque ela queria que eu fosse igual a ela Eu não vou ser igual a ela Deus me livre Tá certo, amor Tem que evitar mesmo esse tipo de influência dentro da nossa casa Porque quando vê, depois você tá fazendo as mesmas coisas, né? Ai, Deus me livre, não Tem que evitar mesmo Cada casal do seu jeito, né? Não pode deixar mesmo Ai, amor de Deus Que bom, amor Fico orgulhoso da sua atitude, tá? Obrigada, amor Só por causa disso Eu vou fazer uma lasanha pra você hoje à noite Tá bom Eu quero Então, a mãe queria vir aqui Pra comer um pedacinho do bolo Obrigado a você que mais uma vez Assistiu um vídeo aqui do casal Samuel e Miriam E pra finalizar essa reflexão Eu gostaria de te dizer O problema dos outros Não pode refletir no seu relacionamento Porque isso pode se tornar super prejudicial, né amor? Verdade Eu sei que é difícil colocar limites nas amizades Mas, às vezes, é necessário pra que não influencie nas suas decisões Coloque limite em algumas amizades Antes que elas te influenciem A tomar decisões malignas Se esse vídeo foi capaz de te abençoar Não deixa de compartilhar E eu te espero no próximo vídeo Tchau 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 Tchau